Aí Bolsominio, imagina se o Lula tivesse chamado a China e a Rússia para invadir o Brasil durante o governo Bolsonaro para acabar com o governo Bolsonaro. E o PT liderado pelo Lula tivesse organizado manifestações em que mais de 40 bolsonaristas teriam morrido. Imagina só, o certo seria o Lula nem concorrer à eleição, né? Pois é. Agora a figura é essa. Lá na Venezuela, a Bolsominia lá, Maria Corina, ela fez exatamente isso. Ela pediu para os Estados Unidos invadir a Venezuela, fazer uma intervenção militar na Venezuela externa, pois é. E as manifestações da oposição lideradas por ela ocasionaram a morte de mais de 40 pessoas. E é claro que o que aconteceu? A justiça venezuelana fez com que ela ficasse inelegível, corretamente. O que acontece agora? Está a comunidade internacional toda e essa mídia sem vergonha, golpista e liberal, falando que a Venezuela é uma ditadura por causa disso. Agora imagina se fosse o PT aqui no Brasil. Pois é, né? Quando é do lado da direita, tudo vale. Quando é do lado da esquerda, já daí fica mais complicado.